Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É muito bom esse vídeo, camarada. Não, tortura pra ter isso. Que estação de trem é essa? Ai, 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 ui, ui. É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Universal, em Orlando, no Parque da Universal, pra dar um rolê nos brinquedos e também para apresentar pra você que não conhece esse parque. Nós viemos até aqui pra desfrutar de todas as aventuras que montanhas-russas, brincadeiras, anedotas, enfim, contenham, com um convidado muito especial que eu vou apresentar pra vocês agora. Segundo. Pode vir! Tudo bem, Amaral? Não dá pra ter nenhum. O quê? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you five? Você vai apresentar pra molecada aqui o Parque da Universal. A gente resolveu te trazer aqui porque você é um cara bem-humorado, que gosta de montanha-russa e quer se divertir, né? Não, não gosta de montanha-russa, não. Gosto de ver montanha-russa. Não, mas você tem que entrar na montanha-russa. Não, entrar a gente vai entrar, mas a gente vai descer também? Vai descer também. Subir também? Subir também. Brincar na montanha-russa, dar rolê com Harry Potter. Se você der o remédio. O que é isso? A baleia do Amaral. O que foi a baleia do Amaral? Se a pessoa subir, a baleia do Amaral. Fechou, Marazinho? Fechou. Vamos dar um rolê? Vamos agora. Passar um dia no parque? Vamos embora. Então vamos, partimos. Vamos lá. Entramos no parque já? Já. Eu acho que a gente pode começar leve com aquela montanha-russa ali, a Rocket. Aquela ali? É, Rocket é o nome dela. É legal como é que sobe a montanha-russa. Olha como é que sobe, que legal. Não, ainda não. Jesus. Não é interessante? Para você. Vamos começar por ela? Vamos começar no banheiro. Não, não, não. Que banheiro? Vamos lá, você tá bem. Meu, você já marcou um monte de cara, já deu carrinho, já derrubou, já foi expulso, já entrou em briga. Você preparava os corpos e tá com medo de uma montanha-russa? Tem o pânico na altura. Vai dar piriri. Vai soltar tudo, hein? Ai, 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 ai. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem em português. Meu nome é Levy. Qual o seu nome? Amaral. 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 Já chupou a baleia do Amaral? Não compreendo. Oh, meu nome. Sim, obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Have a great day. Thank you. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amaral, você tem que ir. Você não vai conseguir tirar. Eu não. Fala que eu não. Vamos parar de falar e vamos logo. Vamos sentar aqui pra vocês já sentir o drama. Não trava aqui, Chico. Não trava aqui. Não, você tem que ir segurando, né? Não, que isso aí, meu. Vai aqui, pessoal. Aqui, ó. Vamos parar de pipocar um pouquinho, vai, meu. Vamos lá, logo. Seu olho tá me fechado, imagina. Vai cair de bem. Vai lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ei, filho! Tira daqui, mãe! Dá medo. É scary. É scary. É scary. É scary. Não, é scary? É scary. Congratulation. Não, não, não. É scary. Ah, nossa, não tem medo ainda. Não, não. É scary. Não, não, não. Não. Não, não tem medo ainda. Ai, nossa. Acha, não tem medo. Acha! Acha. 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 O que é isso? O que é isso? Nunca mais, cara. Caraca. Eu achei que você tinha ido pro saco. Não, tortura. Que isso? Tortura, tortura. Você não foi entendendo o que aconteceu aqui, cara? Não vai se enfiar na perna, não. E é isso aí. É uma tortura, monstro. Você chorou, né? Chorei. Que sensação. Olha você, Marão. Tá vendo? Marão. Pode falar um negócio que você vai achar que é piada, mas é verdade. A gente não pôde entrar com câmera. Você viu que a gente tentou assistir aqui e travou. O cara do parque falou que talvez a câmera que a gente tá deu problema. Só gravou metade, então vai ter que ir de novo. Não. Se não pegou, não pegou mais não. Realmente a câmera do parque falhou, gravou só até metade. O que é isso? A gente vai ter que ir de novo, né Marão? Tem que ir de novo. Tchau. 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 Eu tinha gravado. Você estava com medo? Demais. Olha lá, o tapete está perto do céu. Não acredito que eu fiz isso ainda. É muito bom esse vídeo, Amaral. Olha as carentas que você fazia de medo. A boca começou a tremer assim, mano. Boa de novo, acho que não gravou. Não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Amaralzinho, depois da montanha russa, o que você quer fazer agora? Ah, querendo uma cama. Vamos nos brincar do My Light agora. Pegar o metrô. Para onde? Sabe de quem? Quem? Harry Potter. Não é montanha russa não, né? Não, é o metô do Harry Potter. A gente tá indo pra Hogwarts agora. Harwin? Hogwarts. Nem trouxe o passaporte? Encontrar o Harry Potter. Vamos lá ver o Harry. A Hermione. Quem? A Hermione. Quem aí? Amiga do Harry Potter. Você cara é cantor, amiga do Alcione. A gente teve que mentir pra você. Na realidade, isso aqui é uma outra montanha russa. Ah, não vou mais não. Brincadeira. Pra onde, meu? Que estação de trem é essa? Trem das 11. Ih, eu tenho medo desse bicho aí. Pelo amor de Deus. Coruja não gosta? Olha a corujinha. Não, eu gosto da corujinha. Olha ali a corujinha. Pô, que trem é esse que não tem motorista? Como é que tem? Olha a corujinha que você mandou. Dizzer em corujinha. Não, mas isso aí não é lá fora não, né? Isso aí não é um desenho que tá passando. Essa é essa. F*** não, então. Se você em pirando. Tem uma corujinha que tá passando. Enrico. Não há o que são os feijõezinhos de todos os sabores. Que feijão é esse? É um feijão bom. Você não é brasileiro que gosta de feijão? Não, se for uma feijoadinha, sim. Menos sabor de feijão. Vamos provar? Depende do que vai ser. É bom, pô. É bom. Você vai gostar. Esses aqui são os feijõezinhos de todos os sabores. Come isso aí. Come isso aqui, ó. Come mesmo? É, come. Tá bom. Não come isso aqui não. Estranho, sei lá. Do que você acha que é isso aí que você comeu? Abóbora. O quê? Abóbora. A coisa de abóbora, mano? Esse aí é de vômito. Misericórdia. Eu comi um de salsicha. Pode comer, esse aí é bom. Pistache. Marshmallow. O que é isso? É marshmallow. Pra acabar. Essa é o meu dente, mano. O que é isso? O que é isso? Sabão. Vambora. Fala muito, lava a boca com sabão. Dancei. Onde você tá entrando agora? No Jurassic Park. Vê os dinossauros agora. Dinossauros não existem não. Lógico que existe. Tá lá que existe. Tá com os dentinhos, ó. Mais pronta que eu mesmo, hein? Você é um ex-atleta de futebol, mas aqui nós nos deparamos com um recreio. Brincadeira. Nós nos deparamos com um basquete aqui. Eu quero ganhar aquele bichinho. Qual que você quer? Os Minions? É Minions, chama? Minions. Minions Chico. Come on, play. Ball? Ball. How much? Right, so it's six dollars for three shots. Or it's twenty-five dollars for any of the five games that I have here. Aceita cheque? Cada um de nós vai poder arremessar três bolas. Se a gente acertar uma, a gente leva pra casa isso aqui. Leva uma garrafa. É, essa garrafa aqui. Se eu acertar dois, pode levar o caça-pantagos aqui. Se a gente acertar três, a gente pode levar o Minion. Eu queria tentar levar o Minion. Vamos tentar levar o Minion. Vamos tentar levar o Minion? Vou nessa aqui do meio, então. Tá bom. Agita a torcida aí. Agita aí, velho. Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Isso. Uhul! Ah! Uff. Será que eu não vou acertar nenhuma? Três pontos. Calma, calma! Pensa o que você vai fazer. Calma. Você acertou dois. Acertar três? Só tem mais uma bola. Tá bom. Esse aqui tá morto. Se você acertar, a gente leva o mínimo. Se não, é o geleia. Amaral. Amaral. Ai, Amaral. Ai, Amaral. Levamos dois. Você quer? Com cara de... Meu Deus, mano. Ferrou. Esse aqui tá mais com a porcelana india. É, né? Sorrisão. Gostou? Gostei. Gostou do teu dia de passeio no parque? Agora ficou melhor. Então a gente tem que finalizar aqui. Finalizou? Finalizou. Gravou? Bombou? Bombou total. Fechou? É isso. Ai, ai, ai. É isso aí. Final de dia aqui com o Amaral no parque. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem assistir outro vídeo tão legal como esse aqui, pode clicar em qualquer um desses quadradinhos aqui. Fechou? É nóis. Tamo junto. Até semana que vem. E bora comer cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger. Que é um cheese egg sem ovo, mano. Cheese egg sem ovo.